Só você não vê Por causa de você Luzes que não vêm Perdidas na cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade para mim É nunca te perder Peço por uma estrela Para te convencer, enfim Que eu não sou lindice em você E não há ninguém sem mim Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Luzes que não vêm Perdidas na cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade para mim É nunca te perder Peço por uma estrela Para te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há ninguém sem mim Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Tanto que nem sei dizer Tanto que nem sei dizer Que a felicidade para mim É nunca te perder Peço por uma estrela Peço por uma estrela Para te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há ninguém sem mim Que eu não sou ninguém sem mim E não há ninguém sem mim Tanto que nem sei ser